O exercício 26 parece ser um exercício fácil, mas ele tem um propósito. O que vai acontecer ali? A gente vai ter a mínima de 3 tempos, uma mínima pontuada, e logo em seguida uma semínima. Se você perceber, todas as mínimas pontuadas vão ser com a arcada para baixo, a arcada do talão para a ponta. Então o que acontece? A gente vai ter 3 tempos e vai usar bastante arco. Quando a gente chegar na semínima, se a gente não voltar todo o arco, se a gente não compensar o arco, a gente vai ficar com pouco arco quando chegar nas próximas cordas. Então o que a gente vai fazer? Chegou na semínima, a gente usa o arco um pouco mais rápido. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E esse é um bom exercício para repetir, para aprender bem essa questão da compensação do arco. Vamos lá, agora faltam 4 exercícios e a gente já vai entrar na parte da ligadura. Então vamos lá, 27 Vai ser um exercício parecido, mas nesse a gente não precisa compensar o arco. Por quê? Quando a gente fizer a colcheia, A gente já mudou o sentido da arcada. Então a próxima mínima pontuada vai ser com o resto do arco, o restante do arco. Esse exercício não precisa fazer compensação, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 E assim vai até o final. No 28 a gente vai ter ali as três figuras rítmicas, né? A mínima, a semínima e a colcheia. Então esses três últimos exercícios vão ser essas três figuras rítmicas dispostas de maneiras diferentes, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora o 29, a gente coloca a inverte ali, né? A semínima ficou no começo, depois das cocheias e a mínima. Usa mais arco na primeira nota, na semínima de um tempo. E aí você vai ter bastante arco pra fazer a mínima no final. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ali no terceiro compasso tem mais um erro de digitação, né? A nota Fá ali seria uma nota Ré, né? Que é a corda Ré. Tá uma nota Fá. Logo a primeira nota ali no terceiro compasso, né? Na semínima. Então vamos lá. Exercício 30, o último ali dos exercícios sem ligadura, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sempre lembrando, cuidado com o ângulo da ponta do arco, cuidado com a mão que tá segurando o arco, cuidado com o cotovelo, não deixa ele abaixado, vai levantando conforme precisar, né? Claro que aqui na corda Dó a gente não precisa ficar com o cotovelo levantado. Gente, deixa ele aqui relaxado, conforme for topando, vai afastando o cotovelo, vai afastando o braço pra manter a ponta no mesmo ângulo. Cuidado aqui pra não esbarrar nas outras cordas e cuidado pra não levantar o ombro, não deixa o ombro tenso. Vamos começar agora os exercícios com ligadura. O exercício número 31, temos ali então a ligadura só nas primeiras notas. Quer dizer que a gente só vai tocar as primeiras notas do primeiro compasso com ligadura? Não. Tem escrito ali, simile, dizer que o exercício inteiro vai ser similar ao primeiro compasso. A pessoa que digitou ali e tava com preguiça de pôr a ligadura, ela pôs só no começo. O exercício inteiro vai ser igual ao primeiro compasso. Então ali logo no começo, ligadura em duas semínimas, temos quatro semínimas, duas ligadas, duas ligadas. Então, como a gente faz a ligadura? A ligadura vai ser uma arcada só. Vamos por exemplo, ali no primeiro. Vai ligando de duas em duas até o final. Exercício 32, a gente vai ter ali quatro colcheias ligadas e uma mínima. Então, a mínima não tá ligada. Vai ser só as quatro colcheias na mesma arcada, depois a mínima. Então vai ficar assim. Exercício 33, vão ser oito compasso. Colcheias ligadas. E no outro compasso, uma semibraia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Era ali a última nota era um dó, eu fiz um sol, errei. Então presta atenção ali, lê a partitura. Muito importante isso também, tem muito aluno que decora como tá e em vez de ler fica fazendo decorado né. É bom ler porque se você não tiver leitura de partitura, você já vai acostumando com as notas. Então não faça igual eu fiz agora. Exercício 34, a gente vai ter ali uma semínima, uma colcheia ligada no meio da semínima e depois uma mínima. Então vai ficar assim... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 35, a penúltima, vão ser uma semínima, quatro colcheias né, duas ligadas de duas em duas em duas e uma semínima no final. Então fica assim... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E assim vai né? O último exercício ali são duas colcheias ligadas, duas colcheias ligadas e duas semínimas né? Vai ficar assim. Isso aí. Acabou o primeiro capítulo. Se você não tá inscrito, se inscreve aí, dá um like. Vou continuar postando os capítulos do Nelson Gama. Tentar fazer o Nelson Gama inteiro, né? Os dois volumes. Já tem algumas edições do capítulo 4 gravado. Mas eu vou fazer isso. Vou fazer desde o começo, fazer todos os métodos. Capítulo por capítulo. E vou postando os vídeos aí. Tentar fazer um por semana. Então é isso aí. Se você gostou, dá um like aí. Me ajuda a chegar na primeira meta do YouTube, que é os mil inscritos. É isso aí. Valeu. E aí E aí